Seja bem-vindo ao Mundo Marcial, hoje, vamos explorar as artes marciais mais intensas e violentas do mundo. São disciplinas que desafiam os limites do corpo e da mente, onde a disciplina encontra a agressão e o foco em autodefesa ou combate real. Embora todas as artes marciais tenham como base a disciplina e o respeito, algumas são conhecidas por sua brutalidade, técnicas para incapacitar o oponente eficácia em situações de combate extremos. Neste vídeo, você verá os estilos que mais se destacam pela força, eficiência e agressividade, e que certamente não são para os fracos de coração. Muay Thai – Técnicas devastadoras com as oito armas O Muay Thai é chamado de arte das oito armas por uma razão, ele permite o uso completo dos punhos, cotovelos, joelhos e pernas. No Muay Thai, o treinamento foca tanto em golpes explosivos quanto na resistência corporal. O chute baixo direcionado à coxa, por exemplo, visa o nervo femoral, o que pode paralisar o oponente ou limitar severamente sua capacidade de movimento. Outro golpe devastador é a cotovelada giratória, uma técnica que usa a ponta do cotovelo para causar cortes profundos ou até desmaios devido ao impacto direto com a cabeça do adversário. Além disso, joelhadas no queixo e no abdômen podem nocautear com um único acerto, causando grande dor e desorientação. Essas técnicas têm uma precisão brutal, e é essa combinação de ataque constante e de alto impacto que faz do Muay Thai uma das artes mais temidas em combates de curta distância. As técnicas são diretas e focadas em causar o máximo de dano possível com o menor número de golpes. Chutes baixos miram os músculos e articulações das pernas, especialmente a coxa, para debilitar a base do oponente. Um chute bem executado pode inflamar e até paralisar temporariamente o músculo. Cotoveladas giratórias são rápidas e podem gerar cortes profundos no rosto do oponente, tornando-se um risco devido à proximidade com ossos faciais e dentes, que causam impactos severos. Joelhadas no abdômen e queixo. Essas joelhadas podem quebrar costelas, deslocar o maxilar e nocautear com precisão, sendo usadas para incapacitar de forma rápida. Agressividade contínua. No Muay Thai, os praticantes são treinados para usar golpes contínuos e pressão constante, mantendo a vantagem sobre o oponente em todos os momentos. MMA, artes marciais mistas. A fusão de técnicas para combates reais. O MMA revolucionou o mundo das lutas, combinando as melhores técnicas de várias artes marciais, como o boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, o wrestling e kickboxing. Um dos aspectos mais brutais do MMA é a estratégia de ground-in de pond, onde o lutador imobiliza o oponente no chão e disfere uma sequência de socos e cotoveladas diretamente no rosto e tronco, visando a vitória por nocaute técnico. As finalizações, como o mata-leão, também são muito usadas para incapacitar o oponente, levando-o ao desmaio ao comprimir as artérias do pescoço. Outra técnica popular é a chave de braço, que pode provocar lesões graves nos tendões e articulações se o adversário não desistir a tempo. Com o MMA, o lutador deve ter resistência física, domínio técnico e agilidade para enfrentar qualquer estilo de combate, tornando-o um verdadeiro gladiador moderno. A brutalidade do esporte vem do uso de golpes de impacto e finalizações que podem ser letais se não interrompidas pelo árbitro. Ground-in de pond, ao derrubar o oponente, o lutador o ataca com uma série de socos e noveladas no rosto e no tronco, o que causa lesões graves e frequentemente leva ao nocaute. Golpes de finalização, como o mata-leão, podem sufocar o oponente ao ponto de perda de consciência. Chaves e submissões articulares. O MMA utiliza várias técnicas de submissão para esticar articulações e ligamentos ao limite, causando lesões se o oponente não desistir. Intensidade e diversidade de estilos. Lutadores treinam para resistir a diferentes tipos de golpes e contra-ataques, tornando-os resistentes e preparados para a brutalidade de uma luta sem restrições. Letuei – O Desafio de Lutar com Cabeçadas O Letuei, arte marcial de Mianmar, é conhecido como o rei do combate desarmado e se destaca pela brutalidade. Permite socos, chutes, joelhadas e cotoveladas, mas adiciona uma característica selvagem. O uso das cabeçadas como arma. No Letuei, a cabeçada é usada de forma estratégica para causar danos diretos no rosto, quebrar o nariz, abrir cortes e desorientar o oponente. O treinamento de Letuei também foca na resistência a lesões, já que a modalidade é praticada com faixas e sem luvas, aumentando a chance de ferimentos e cortes graves. Os lutadores são treinados para suportar a dor e atacar de maneira intensa e constante, transformando a luta em uma prova extrema de resistência física e mental. O Letuei é realmente uma das artes mais duras e ferozes, onde vencer significa suportar tanto quanto se pode dar de dano. O nível de agressão ao permitir cabeçadas e ser praticado sem luvas, ou apenas com faixas. Cabeçadas frontais e laterais. As cabeçadas podem atingir diretamente a testa, nariz ou mandíbula do oponente, causando desorientação, cortes e até fraturas ósseas. Socos e chutes sem luvas. A ausência de luvas significa que qualquer soco tem um impacto mais bruto, o que aumenta o risco de cortes, ossos quebrados e concussões. Treinamento para resistência à dor. Lutadores de Letuei são treinados para suportar níveis extremos de dor, transformando cada luta em um teste de força mental e física, o que cria um estilo agressivo e de confronto direto. Espírito de combate. Os praticantes de Letuei frequentemente continuam lutando mesmo após quedas e lesões, cultivando uma mentalidade de resistência e determinação. Boxe de mãos nuas. A crueldade dos socos sem proteção. O boxe de mãos nuas é uma forma de combate direta e brutal. Sem as luvas para proteger as mãos e o rosto, os socos são ainda mais impactantes. Um direto de direita, sem o amortecimento das luvas, tem o potencial de fraturar ossos faciais e quebrar a mandíbula do adversário. Um cruzado, quando aplicado ao queixo, pode causar concussão ou até um desmaio instantâneo. Além dos ferimentos externos, como cortes profundos e inchaços, o boxe de mãos nuas pode levar a lesões internas graves, já que cada golpe é mais incisivo e perigoso do que no boxe tradicional. É um combate primitivo, onde cada soco causa um dano irreversível, aumentando o risco de lesões permanentes e fazendo do boxe de mãos nuas um dos estilos mais cruentos de todos. O boxe de mãos nuas remonta a um estilo de luta mais primitivo, onde a ausência de luvas intensifica o impacto dos golpes. Diretos e cruzados. Os golpes diretos visam a cabeça e o torso do oponente, podendo causar concussões, fraturas e até desmaios. Golpes de impacto. Os ossos das mãos entram em contato direto com o rosto e o corpo do oponente, o que aumenta o risco de fraturas tanto para o agressor quanto para o oponente. Luta contínua e contato físico direto. No boxe de mãos nuas, cada golpe é mais preciso e impactante, aumentando o nível de violência e o desgaste físico ao longo da luta. Cortes e ferimentos. O boxe sem proteção provoca cortes mais facilmente, levando a feridas visíveis e sangramentos que são comuns durante uma luta. Vale tudo brasileiro. Combate sem limites e sem regras. O vale tudo nasceu no Brasil e serviu como precursor do MMA moderno. Praticamente sem regras, essa modalidade permite quase todos os tipos de golpes, socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e até cabeçadas. Não há limitação de tempo ou rounds, o que significa que as lutas podem durar o necessário para que o vencedor seja determinado. O vale tudo é conhecido por sua abordagem sem restrições, onde lutadores aplicam imobilizações e técnicas de finalização para incapacitar o adversário no chão. Na época de ouro, o vale tudo era brutal e atraía competidores de diversos estilos, testando até o limite a capacidade física e mental de seus praticantes. Lutadores como a família Gracie usavam técnicas de jiu-jitsu brasileiro para finalizar o oponente, enquanto outros recorriam a golpes de boxe e muay thai para conquistar o nocaute. Esse estilo de combate extremo inspirou e moldou o MMA, e até hoje é lembrado por sua intensidade e falta de restrições. A brutalidade deste estilo reside na sua falta de limitações. Uso de socos, chutes, cabeçadas e joelhadas. Sem restrições, os praticantes utilizam todos os tipos de golpe para imobilizar e nocautear o oponente. Técnicas de finalização agressivas. As chaves e golpes de submissão são aplicados com força máxima, forçando o oponente a desistir para evitar lesões graves. Resistência sem limites de tempo, lutadores eram obrigados a resistir até o fim, já que não existiam rounds ou tempo limite. Isso transformava cada luta em um verdadeiro teste de resistência. Uso de múltiplas artes marciais. O vale tudo permite que cada lutador aplique técnicas de sua especialidade, combinando estilos e criando um estilo de combate ainda mais letal. Cada uma dessas modalidades foi desenvolvida para transformar os praticantes em verdadeiros guerreiros, capazes de dominar e superar o oponente em qualquer situação. Lembrando que, embora essas artes tenham um poder imenso, elas também exigem autocontrole, disciplina e respeito. Deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o universo marcial. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, e que continue sua jornada no mundo marcial.